Ai, um novo dia A pair of jeans, a shirt or two We didn't pack us if we weren't going back It doesn't matter if it's true I've got a feeling love will give us what we like The world is waiting up The world is waiting The world is waiting Oh, amor Cadê o café? Ai, já tomei meu cafezinho da manhã Graças a Deus Agora eu vou cuidar um pouco de mim, né? Cuidar do meu cabelo Das minhas unhas, da minha pele Porque eu preciso estar bem bonita Agora eu vou cuidar um pouco de mim Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ah não, essa quem entupiu de novo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. É, crochê pode esperar, né? Pode. Ai, amor, andei fazendo as contas aqui. Meu Deus, que bom. Sobrou R$60,00 pra mim esse mês. Ai, eu quero ir numa loja de R$1,00. Eu quero comprar tudo. Quero me encher de sacola. Ai, que bom, né? Ai, que bom. Tão todas as contas já, tudo certinho. E ainda sobrou R$60,00 pra mim. Que bom. Partiu, compras! Ai, gente, tô tão feliz que vou até preparar um cafezinho aqui pra gente tomar assim que o bolo ficar pronto. Vou colocar água pra forver. Opa. Ai, eu não acredito. Ai, não. Acabou o gás. Não tô acreditando. Meu Deus. Ai, adeus. Comprinha na loja de R$1,00. Então, tá bom. Qualquer coisa, você pede comida pra você, tá bom? Um beijo. Fui. Tô indo lá tomar um chazinho com as minhas amigas. Amor, cheguei. Comprei umas coisinhas aqui, tá bom? Quem tá precisando. Amor, amor. Gente, aí, o que vocês acharam do vídeo? Quis fazer uma brincadeirinha aí. Um vídeo diferente, né, do que eu já tô acostumada a trazer aqui no canal. Eu recebi várias sugestões de vídeos lá no meu Instagram. Falando assim, Tati, faz a expectativa dessa realidade. Grava a sua rotina, estilo filminho. E eu decidi juntar os dois, tá bom? E espero muito que vocês tenham gostado, gente. E lembrando que eu sou uma brincadeira, tá? Eu amo estudando de casa. Amo fazer o que eu faço. E eu quis trazer aqui um pouquinho de humor pra vocês, tá bom? Nesse tempo aí que tá todo mundo assustado, né? Com medo de tudo. E com razão, né? Quis trazer um vídeo mais pra descontrair mesmo. Tanto vocês, né, que vão assistir, quanto eu que eu tô gravando. Porque eu tô dando muita risada, gente. E é muito legal gravar. E é um vídeo super curtinho, né? Mas que pra fazer, gente, eu levei a tarde toda, tá bom? Com a ajuda do Diogo. E mais na edição mesmo que vai... Que demora um pouquinho. Mas na hora de gravar, gente, foi muito, mas muito legal mesmo. E é isso aí. Eu peço pra vocês deixarem sugestões de vídeos aqui embaixo, tá bom? Nos comentários, pra gente poder fazer aqui no canal. Nessa época, agora, a gente não pode sair de casa. Então, os vídeos mais legais. Me falaram também pra eu fazer vídeo de torta na cara, com chantilly, essas coisas. Mas eu não tenho chantilly em casa, a gente não pode sair pra comprar. Então, vai ser mais vídeos mais fáceis mesmo que eu vou fazer aqui, tá bom? De rotina, essas coisas mesmo. Espero muito que vocês gostem. Um grande beijo. Fique com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau.